Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal DGS Tutoriais e Dicas sobre TV Box Android. Meu nome é Douglas Medeiros e neste vídeo vou ensinar a você deixar as letras maiores para facilitar a leitura. Como vocês podem ver, estou com uma TV Box modelo MXQ Pro conectado em uma TV de tubo de 14 polegadas. E para conseguir ler algo fica impossível. Vejam que as letras ficam bem pequenas. Então sem mais delongas vamos para o vídeo. Bom, o tamanho das letras pode ser alterado ao Android pelas configurações do sistema. De forma bem simples, veja. Aqui na tela inicial vá em configurações. Agora vá em acessibilidade. E entre em tamanho da fonte. Clique nesta letra em A negrito para aumentar o tamanho das letras. Se você usa seu aparelho TV Box em uma TV de tubo, recomendo que deixe no maior tamanho das letras. Como vocês podem ver, as letras ficaram bem maiores, possibilitando ler as configurações do sistema Android. As alterações realizadas no tamanho das letras influenciam em todos os itens do sistema que contenham letras. Desta forma, você terá, por exemplo, os menus, páginas em navegadores e outros itens com o tamanho alterado. Bom pessoal, vou ficando por aqui. Mas antes de ir, peço que deixe seu joinha no vídeo, que ajuda demais o canal. Inscreva-se se você ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!